Fala rapaziada, eu sou o Kili e tô aqui mais uma vez com Friday Night Funkin' E bora continuar aqui essa jornada tentando passar as músicas aqui do jogo Vocês podem ver que eu tô numa versão diferente aqui do jogo Me falaram que baixar o jogo é melhor do que jogar pelo site lá que eu tava jogando Então eu baixei aqui E eu baixei essa versão FPS Plus Porque eu pesquisei e falou que roda melhor A outra parecia que ficava travando e tudo mais Então eu baixei essa aqui E é uma boa também que eu consegui mudar os comandos Pra eu não precisar ficar jogando nas setas, né? Porque era horrível jogar pelas setinhas Então aqui eu coloquei minhas teclas pra ASKL Que aí eu consigo jogar com as duas mãos mais tranquilo E eu acho que assim ficou melhor Eu dei uma testada aqui em algumas fases E realmente ficou melhor assim E agora eu não tô tão ruim mais no jogo Tô perdendo, tô errando pra caramba Mas não tô tão ruim igual eu tava no último vídeo Pelo menos eu acho Então vamos continuar Agora a gente vai jogar semana 3 E bora ver como é que vai ser isso aqui Vamos lá, vamos lá Nossa, eu não conheço a música não Ah, de boa, de boa, de boa Bem tranquilo de começo, pelo menos E eu tô jogando normal de novo Eu não tô jogando no easy não No easy foi só no último vídeo Pra eu poder conseguir passar aquela fase Que eu tava grudado Agora tá ainda mais tranquilo Agora que eu mudei as teclas Acho que agora eu consigo até passar Aquela que eu perdi muito Ai Ainda confundo as teclas às vezes Ah, mas tá tranquilo A barrinha não tava descendo muito Tá bem mais de boa agora Ai, ai, ai Eu aperto muito antes, mano Esse é um dos problemas Às vezes eu aperto a tecla certa Só que ela ainda tá na metade da tela Ela nem chegou lá em cima E eu já tô apertando Aí eu acabo perdendo muito Mas vamos lá Segunda música aqui da semana 3 E vamos ver como é que vai ser Ai, daí já ficou parece um pouquinho mais rápido Nossa, nem parece que essa vem depois Daquela lá do Skid in Pump, né Porque aquela lá é bem mais difícil do que isso Tem muito mais tecla Muito mais rápido Chega a ser até estranho Aquela lá ser antes disso As vezes eu erro Porque eu aperto mais rápido Do que o jogo vem Tá mais lento do que eu espero Aí, ó Fiz uma sequência inteira sem errar nada Tá tirando Eu tô melhorando Joguinho, eu tô melhorando Tô melhorando aos poucos Mas tô, mano Não tô tão ruim Igual no último vídeo Vai Essa música parece bem fácil Nossa, muito mais fácil do que a anterior Sei lá Eu não sei se o jogo Ele realmente tem a intenção De ser algo Tem um progresso Do tipo Cada fase que passa Vai ficando mais difícil, né Porque Aquela do Skid in Pump lá Pra mim Aquela segunda música deles É bem mais difícil Do que qualquer outra Que eu joguei até agora Sério Aquela lá Foi a que me fez perder Muitas vezes E passar raiva Depois dela Ficou tudo muito mais fácil Sei lá Chega a ser estranho isso, né Acho que a sequência dela É mais complicada Não tem muito padrão Não sei Aí Confunde mais a mente Vamos lá Ah, bem tranquilo Bem tranquilo Tenta fazer sem errar nenhuma Será que vai? Com certeza não Mas Tentando sempre, né Até agora Não errei nenhuma Tá tirando Ó Perfeito Até agora Ô, louco Não é possível Não é possível Que eu vou conseguir Passar uma fase Sem errar nenhuma Não tô nem acreditando Agora eu erro Ah, só falar Ah, só falar Comecei a confundir as teclas Mas tá tudo Mas tá bom ainda Nossa, parece que o vídeo Era especificamente Era especificamente aquela música Eita No carro Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vamos lá Nossa senhora Essa aqui é mais rapidinha Ok, ok, ok Tá legal, tá legal Nossa senhora Nossa senhora Da hora, da hora Gostei dessa musiquinha Eu não tinha ouvido Nenhuma dela Eu acho Ai, ai Ai, ai Legal, legal, legal Tô curtindo, tô curtindo Ai, meu Deus Ó, tranquilo Até, poxa Ah, tranquilo Errei 18 E a barrinha nem chegou perto De eu perder Então Tá tranquilo Tá tranquilo Acho que eu dei uma melhorada mesmo Depois que eu troquei as teclas aqui Ficou bem melhor agora Pra jogar Ó, gostei do ritmozinho já Ah, acho que essa musiquinha eu conheço Acho que eu já ouvi essa musiquinha Não no jogo Mas em outros momentos Assim Ah, ah, ah Errei nenhuma da primeira sequência Show Vambora Tô curtindo Ai, errei Ah Tô pegando jeito, poxa Vambora Já já eu consigo começar a jogar no hard Será? Acho que não Aí acho que aí já é demais na minha cabeça Ai, nossa Errei algumas ali, viu De bobeira Mas errei Ai Nossa, eu tô Toda hora que vem Da esquerda Eu aperto pra baixo Tô errando o botão Nossa senhora Mas tá tranquilo Tá safe Errar um ou outro Não tem problema Ah, tranquilo Ah, safe pra caramba Parece até que é fácil agora Na real deve ser fácil Eu que sou muito ruim mesmo E acabo E acabo Tornando as coisas difíceis Mas, pô Tá bem mais de boa agora, poxa Vamos pra terceira Então Da mãe Caramba Upstepzão Nossa, errei nenhuma Achei que eu tinha errado uma duas Eu acho Mas não errei Vambora Caramba Caramba Que ritmo da hora Essa música, mano Curti pra caramba Ai Nossa senhora Errei algumas Errei seis Eu gosto de música eletrônica Então Bem da hora Essa música aí Ai Nossa senhora Errei bastante ali agora Confundi uma tecla aí Acabei tentando consertar E deu ruim pra caramba Mas tá bom Ô louco Caramba Que da hora, mano Curti pra caramba Essa música Uma das mais legais Que eu achei até agora Tanto pra jogar Quanto pra Quanto da música mesmo Ai Eu soltei Ai Meu Deus Nossa senhora Eu segurei Era pra apertar várias vezes Errei Besta ali Ai Ai Às vezes é pra segurar Eu solto o botão Aí eu perco tudo Puxa Vambora Falar que eu não melhorei Mentiu Ai Ai Nossa Errei pra caramba Na final Ah Mas olha a barrinha verde Tá toda pro meu lado Tá tirando Tô curtindo Tô curtindo Que eu consegui melhorar Pelo menos um pouquinho No jogo Então A nossa próxima parada Vai ser aqui Na semana 5 E na semana 6 Mas Por enquanto é isso Se vocês quiserem a continuação Deixa o like aí no vídeo Fala que vocês curtiram E eu sei que eu não sou muito bom Mas eu tô jogando no normal Não tô jogando no hard Mas Tá legal Tá legal Tá um jeito da hora De curtir o jogo Sem ficar passando raiva Eu acho que assim É o mais importante Tá curtindo E não ficar passando raiva à toa Mas é isso Até o próximo vídeo Deixa o like aí pra mim Min, mim, mim E se inscreve no canal Que isso ajuda na divulgação E você também pode clicar em um vídeo Que tá aí na tela